Música Da visita à Boa Vista, o Presidente da República considerou que aquela é uma ilha com problemas e muitos desafios pela frente, pelo que defende a necessidade de a mesma ser pensada numa dimensão que ultrapassa o número de habitantes. As verbas para a instalação do Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias vão ser alocadas no Orçamento do Estado para 2020, informou o Ministro do Estado dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros. Brevemente, o Conselho de Ministros vai aprovar o diploma que cria o Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão. A Câmara Municipal da Praia aprovou o Plano Municipal de Integração de Imigrantes, que visa a plena integração e cidadania dos imigrantes na capital do país. Conforme o boletim oficial, a deliberação foi aprovada na reunião ordinária da autarquia no passado dia 22 de agosto. Os ocupantes do Complexo Casa para Todos, em Fontaleixo, na Ilha do Fogo, deixaram o edifício após uma notificação judicial para devolverem o complexo ao proprietário.